Boa noite, aqui é Moisés Toniolo representando a ANAIDS no Conselho Nacional de Saúde aqui em Brasília. E nós estamos, de certa forma, trazendo o convite para todas as entidades que representam usuários do SUS nacionalmente para participarem do nosso processo eleitoral do Conselho Nacional de Saúde com vistas a ampliar a participação cidadã de membros usuários, sejam do segmento de patologias, pessoas com deficiência, pessoas das mais variadas raças, cores, que tragam também a discussão de povos tradicionais e das diversas temáticas que a gente tem o usuário implicado na questão da saúde em Brasil. A gente convida todos a irem para o site do Conselho Nacional, verificarem o nosso regimento eleitoral, participarem, fazerem a inscrição para a gente conseguir colaborar para o controle social do SUS e a defesa do nosso sistema único de saúde.